No grupo de MPB, a voz é uma grande aliada, por isso, parte importante de todo o preparo começa bem aqui. E depois do aquecimento vocal, a gente parte para os ensaios da parte de instrumento, aí depende como o Vicente sente de trabalhar com o grupo, às vezes só a parte dos instrumentos, às vezes só a parte vocal, vai trabalhando em trechos, as músicas, é bem enriquecedor. Assim como o instrumentista ter começado a fazer parte de um grupo, isso foi bastante importante em termos de estudo do instrumento. Há mais de 20 anos, carregar do nome a música popular brasileira afirma o compromisso do grupo com a divulgação do tesouro musical que nasce de todos os cantos do Brasil. É muito legal trabalhar com um grupo que carrega no nome essa sigla, a sigla MPB, Música Popular Brasileira. É uma sigla um pouco polêmica, porque ela às vezes se refere a uma grife, uma grife de qualidade, esse aspecto de grife não é um aspecto que particularmente me agrade muito. Mas quando a gente pensa na história da música popular brasileira, a importância que a música popular tem no Brasil, é muito bacana a gente trabalhar com um grupo dedicado exclusivamente à MPB. Por trás de cada apresentação, escolha de repertório e arranjo, um processo de pesquisa dá sustentação aos quase 40 espetáculos produzidos, que muito honram compositores, letristas, poetas, escritores e estilos musicais homenageados. É muito interessante porque o trabalho de escolha de repertório é um trabalho coletivo, um trabalho democrático. A gente, no ano passado, por exemplo, em 2018, eu trouxe duas propostas, duas ideias, ideias ainda muito básicas. O grupo definiu qual era a ideia a favor, foi a cara do Brasil, foi o que a gente escolheu, que foi um mergulho na diversidade da musicalidade brasileira, de influência de tradição oral. Mas a própria escolha do repertório também foi um processo coletivo. Uma pesquisa, mas não uma pesquisa no sentido tão acadêmico do termo. Pesquisa no sentido de mergulho, vamos ver o que tem, vamos ouvir, vamos pesquisar, mas sempre mediado pela sensibilidade. E o aspecto cênico, que era um aspecto muito forte, o grupo de MPB se definia até então como um coro cênico, ele permanece, mas não é mais o foco. Quer dizer, o grupo de MPB atual não é um coro cênico, é um coro de música popular, é um grupo vocal, instrumental de música popular brasileira e que tem o elemento cênico como uma consequência natural da musicalidade. Já que se falou de cênico e de musicalidade, quer dizer, é a partir da musicalidade, a partir da música que vai surgir a movimentação, mas o foco é na música. Nessa visita ao grupo de MPB da UFPR, deu para perceber que o entrosamento de todos segue a energia da musicalidade brasileira, o que sempre dá margens para surpresas. Dessa vez, sobrou para o Vicente receber uma lembrança inesquecível, o carinho e o respeito de uma família inteira. Uma família que celebra a música popular brasileira. Uma família que celebra a música popular brasileira. Uma família que celebra a música popular brasileira.